Aí ó, chegou as rolote, máquina de rolote Alça de biquíni Sansei O padrão das rolotes que a gente faz aqui Entrada aqui ó, de 2.8 centímetros né 28 milímetros e saída de 8 Outras medidas, precisa ser consultado Mas o padrão, o padrão correto é esse daí Dá pra mudar, mas os preços mudam né Porque o pessoal prefere usar o padrão A máquina trabalha melhor Olha esse aqui que bonito que ficou Aqui é com elástico Aparelho com elástico Isso aqui pra alça de biquíni Pra fazer blusinhas né Fica perfeito Só procurar um revendedor aí Que ele chama a gente aqui E a gente atende E aí E aí E aí E aí E aí E aí